E aí se sobe que é a Jota e bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui no Draconic Evolution Novamente, porque, bom, eu comecei a série, mas eu falei pro pessoal Pessoal, o que vocês querem que eu faça aí? Que eu comece a série pra valer, ou que eu espere, faça uma live e simplesmente E simplesmente, é... Então, simplesmente jogue na live até o pessoal, antes de ficar mais ou menos OP Aí o pessoal falou, não, meu, olha só, meu, faz o seguinte, meu, pega e vai cagar, minha mentira Tchau, tchau, brincadeira, não, brincadeira É o seguinte, o pessoal perguntou se eu queria que eu... o que eu queria que eu fizesse, né? Falou, ah, faz uma live pra assim ficar menos entediante pra gente, né? Então eu peguei e falei, ó, beleza, eu vou fazer uma live A gente fez uma livezinha, teve quase uma horinha aí aqui no canal Foi bem bacana, obrigado a todos que compareceram Quem esteve na live, aproveita e já deixou o seu comentário aí Dizendo, ó, a Jota, eu tava na live, mano, oi nós Então, comenta aí que eu vou gostar pra caramba Beleza? E lembrando, antes de tudo, gente Eu tenho uma loja chamada Lettor, né? Passa aí na link da descrição Ela é a loja... tipo assim, eu digo que é a minha loja Mas é mais um patrocínio, exaço e um apoio total Dá aquela força lá, usa o pão desconto AJ Que é muito importante, beleza, galera? E olha só, mano, faz o seguinte também Aproveita e se inscreve no AJTV Que no AJTV tá saindo vídeo todos os dias Aliás, daqui a pouco eu tenho que terminar o vídeo lá Que tá saindo ao meio-dia Então, meio-dia, se inscreve aí, ativa o sininho que vai sair Tá quase batendo 100 inscritos Vai lá e comenta no último vídeo qual o número do inscrito que você foi Beleza? E é isso aí Lembrando, ó, eu joguei na live, eu peguei bastante diamante aqui Eu fiz tudo isso em live, cara Então, é o seguinte, todas essas paradinhas que eu tenho aqui Eu peguei em live, junto com vocês Né, junto com o apoio de vocês, com a forcinha que vocês me deram Que foi muito, muito importante, na verdade Que era muito importante Então, já segue a live na Twitch Que na Twitch é onde eu faço live todos os dias, tá? Eu não faço live todos os dias aqui no YouTube Mas na Twitch tá sim, eu tô fazendo live todos os dias Aproveita e se inscreve lá Se segue lá e ativa a notificação lá também Que é muito importante, né? Se você estiver usando o aplicativo, melhor ainda Porque você vai ser notificado quando eu fizer a live Beleza? Beleza Beleza Enfim, vem pra cá E eu tô jogando vários joguinhos lá, inclusive, mano Aqui é bem legal, cara Eu curto pra caramba Jogar outros joguinhos, né? Enfim Enfim Vem pra cá Pegou aqui Eu tenho Cooper Tenho Tim também E... Ah, eu tô jogando um mod agora Eu comecei a jogar Como eu jogo bastante joguinhos Eu quero jogar Minecraft lá também, às vezes Então, o que eu fiz? Eu falei Vou pegar um mod aqui E vou jogar algum mod qualquer Aqui, aí quando eu estiver bem tranquilo pra jogar um modzinho Eu vou E fico jogando o mod, né? Ou seja Todos os dias aí Eu vou estar jogando Todos os dias não Quase todos os dias Eu vou estar jogando um mod aí Do Mine Lá na Twitch, tá bom? Que é o T-Kit Que é muito legal Se você curte o T-Kit Vai lá, mano Beleza? Nossa, tô suando Tá quente pra caramba Mas eu não quero ligar o ar aqui Porque Eu vou estragar o veículo Meu Deus Enfim Como vocês sabem Olha só Eu tô com o Draconic Evolution O que a gente vai começar fazendo aqui, galera? Deixa eu dar um arroba Draconic O pessoal tem que me ajudar aí Com o que eu começo fazendo Eu tenho o Draconium Dust Que eu peguei do Nether Lá no Nether Draconium Ore Exatamente Foi mais fácil O pessoal falou Ah, vai pro Nether Que no Nether é mais fácil de achar E realmente é bem mesmo Bem mais fácil E preciso fazer agora uma picareta Pra quem não sabe Eu morri, tá bom? Eu morri E aí agora eu tava minerando Acabou as minhas coisas Eu morri Perdi todos os meus itens Aí eu tive que voltar lá Aí por último eu morri na live lá E agora eu mineirei de novo E fui lá pro Nether também Peguei mais umas coisas E acabou aqui, né? Enfim, eu posso fazer Deixa eu ver uma coisa Três e um Não, como é que eu faço o bronze? Bom, eu achei que era assim Tim e um Bom, não rolou aqui o bronze, né? O bronze não rolou Deve ser só no outro mod Que faz assim, então Ó, eu tenho um negócio aqui, gente Que é o Desestabilizeira Não sei das quantas Ah, olha só O que é isso aqui, mano? Como é que a gente faz Bliss Powder, mano? Bliss Powder Mano, como é que a gente faz isso aqui? Com bolinha de neve Oi, oi, oi Que doido Tá, a gente tem muitos itens Pra fazer aqui, mano Porque, tipo assim, ó Que nem o primeiro item Que eu deveria fazer Do... Do coisa Eu não sei qual que é Particle Generator Será que deve ser esse aqui? Então Vou fazer o Draconium Core, galera Então, vamos começar com o Draconium Core Eu tenho já Isso aqui Como é que eu faço? Eu tenho que botar com o quê? Pra fazer o crafting aqui Eu realmente não sei Tá bom? Eu não sei Eu acho que assim já vai resolver Olha só Não, não resolveu E assim Também não Então Eu não sei como é que eu vou fazer Esse Draconium, né? Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa Draconium Chest Não É... Pera, 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 pera Draconium aqui Deixa eu ver aqui Smelting Ah, eu vou precisar então De uma Redstone Furnace Daí eu coloco O Draconium Dust E ele vai se tornar Um Draconium Ingot Então vamos fazer então É a... Como é que é o nome? Redstone Furnace Redstone Furnace 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 Mas não tem aqui Não é desse mod? Ah, mas tudo bem Redstone É de qual mod? A do Termal Olha que legal Nossa, Cooper Gear Cooper Gear Vamos fazer então Um Cooper Gear Dois Cooper Gear Vamos fazer aqui Eu acho que é assim E assim Exatamente Vamos precisar de dois Bem mais fácil fazer isso aqui, né? Bricks Machine Frame Nossa, velho Isso aqui vai demorar pra caramba Pra fazer, mano White Clear Glass Light Grey Nossa, mano Precisa de muita coisa Tá, Redstone Reception Ah, esse aqui é fácil Opa, pelo menos A gente tem que ter um item fácil Na nossa lista, né, gente? Pelo menos um item fácil, né, meu? Um item fácil Meu Deus Meu Deus Tá, pegou um que eu queria aqui Exatamente um Eu acho que é um E aí assim É, exatamente Fizemos mais isso aqui Agora o que a gente falta Pra gente fazer Deixa eu ver Tem dois bricks Que a gente vai ter que fazer Esse aqui vai ser o mais fácil Na verdade E agora a gente vai fazer O Machine Frame A gente tem que ter quatro Nossa, velho Quatro Quiet Meu Deus do céu, velho E aqui Como é que faz isso aqui? É Quiet Clear Glass Como é que eu faço Como é que eu faço Esse Clear Glass Como é que eu faço O Clear Glass, mano? O meu problema não é Ah, Glass Ah, pode ser só Ah, pode ser Ah, beleza Tá, pode ser qualquer um Então Tá, vamos fazer agora Um Team Gear Né, uma É uma ferramenta aí, galera Basicamente Pode ser qualquer Qualquer coisa aqui Falta então Quatro 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 Send, galera Quatro areia A gente vai pegar E, pessoal Esse vídeo vai estar sendo Mais longo Que o normal Tá bom? Então eu realmente Eu espero que vocês Cadê? Eu não consigo ver o mapa mais agora Ai Eu espero que vocês Deixem o seu like E dê aquela força Pra gente aí Tá Podendo Continuar, né, mano Enlarge Map Ah, é assim Ah, não Não é esse mapa aqui Que é o que eu Enfim Eu fico bugado Porque eu tenho Tanta série, galera Tanta série E tanta coisinha Que eu fico Tanto mod Que eu jogo por aí Acabo bugando A cabeça, né Enfim Vamos lá Tá, já estamos chegando aqui Aparentemente Eu tenho Esse botão aqui, ó Eu apertei pra trocar Ele trocou na minha câmera ali Porque é o mesmo botão Mas enfim Quando eu aperto ele Ele fica isso aqui Marcado Mas eu acho que é só Por momento Não é É permanente, né Acredito eu Não tenho certeza Na verdade Olha, eu tinha uma areia aqui Tá, eu não vou precisar dela Agora não, né Então vamos craftar isso aqui Agora a gente vai ter que ir de atrás Do que? Do Da clay Pra fazer os tijolinhos, né Ih, tijolinho Quem pegou Pegou a referência Enfim Deixa eu ver aqui Ver se eu acho Isso aqui é o que? É pedra, né É pedra, velho Nossa, mano Nossa Onde é que eu vou achar Agora Esse negócio Será que aqui vai ter? Eu não tenho certeza Ah, não fico em que sou, né Pra lá tem um Um riozinho, né Pra lá tem um rio Então se eu precisar Dar o corte No caso agora Eu vou dar o corte Até eu conseguir pegar Esse negócio Eu já volto, beleza E o último Beleza Já peguei aqui Agora a gente vai fazer o que? Na verdade não é o último não, né Eu vou precisar de mais Caraca Que cara boa Vou ter que fazer mais um, né Exatamente como eu pensei Mas É o seguinte A gente tá quase lá A gente pode fazer isso aqui Olha só que interessante Fizemos o machine frame Agora a gente tem mais um item aqui E falta agora mais um Brick 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 grimes Brick, brick, brick Enfim Vamos lá Quase pegando isso aqui Olha, deixa eu botar isso aqui Calma O Minecraft tá lagando É tipo Minecraft Não é tipo Um negócio Enfim Eu não entendo Tá Precisa de mais um agora Meu Deus Ok Vamos lá então Fizemos aqui Mais um Agora sim A gente pode fazer Uma redstone Furnace Galera Basic Ó Detalhes Smelt Signo Ah Sinal Desabilitado Ok Vamos botar ele aqui em cima As máquinas Galera Porque eu não sei Como é que Oita mano Informação Ele Como é que é Ele esmelt Ele queima Ele derrete Coisas usando Fluxo de redstone Usa Usa Muita pouca energia Pra cozinhar comida Om nom nom Eu não sei o que significa Mas beleza Ok Isso aqui Bom Basicamente Aqui Onde é que eu coloco a energia Ok É Eu nem Tenzinho Será que eu tenho que pegar Isso aqui Desestabilize Eita bro Fluid Transpowder Fluid Tank Oi 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 Tá Beleza Agora é o seguinte É Vou colocar isso aqui Aqui Não Isso aqui Aqui Onde que eu coloco Isso aqui Cara Redstone Control Low Aqui Control Status Tá Ao que eu entendi A gente ia precisar De mais coisas Aqui Não é mesmo Aliás Eu não sei Como é que a gente Vai pegar tudo isso Deixa eu fazer Um redstone Isso aqui Pra ver se eu consigo Botar Energia ali Mano Ó Não é possível Que não tá entrando Energia aí Não mano Não é possível Ok galera Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Agradeço demais Você que assistiu Até aqui A gente conseguiu Fazer pelo menos Uma redstone Fornance Cara Muito doido Fornalha de redstone Aí Nova No dracônico O pessoal falou que o dracônico É um mod muito complicado Eu não levei a sério Muito Mas agora eu percebi Que sim Cara Então Deixa o seu like Aí já Pra dar aquela força Mano Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho aí Mano Vai lá na JTV Que lá tá saindo vídeo De outros joguinhos Todos os dias Agora tá rolando série De Aragami Tá saindo We Happy Feel E eu tô gravando Alguns episódios de GTA Então vai lá Dá aquela força lá Marota lá Nos comentários Lá no vídeo Beleza E é nóis galera Um grande abraço Passa na Twitch E me acompanha ao vivo Todos os dias Beleza Fui Tchau Tchau Letstore.com.br Passa lá e dá uma olhadinha nos produtos Também siga a live na Twitch Live todos os dias Tchau Tchau